Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente no slot da PG, pessoal, testando mais uma vez o nosso Pig Gold, pessoal, que paga super bem aí, rodadas aí um pouquinho a nossa bet, e é um pouquinho alta, né, pessoal, não tem bet baixa aí, mas dá pra gente estar pegando um bom lucro aí nesse slot, que ele paga super bem, pessoal, então antes da gente começar, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo aí, ativa o sininho das notificações pra ficar ligado nos próximos vídeos aí do canal, poder estar acompanhando os melhores slots da PG e os melhores horários aí pra vocês estarem lucrando, beleza? Vamos lá então, pessoal, praticamente é 10 e 40 agora, tá amanhã aí, pessoal, vamos ver se ele vai estar pagando, pessoal, olha só, vamos lá já começar com uma do Turbo, 30 rodadas aí, com bet de 5 pila, pessoal, bet padrão aí do slot, vamos ver se ele tá pagando nesse horário aí, pessoal, beleza, 15 pila, boa, 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 vem, 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 quase, pessoal, quase o de cima ali era vezes 5. Beleza, beleza, vamos lá, mais um, boa, vezes 2, tá lá, 50 pila, pessoal, forremos já, pagou já, pessoal, pagou top demais aí, vamos lá, será que paga mais um? Boa, mais 15, beleza, por enquanto tá mantendo a nossa banca, pessoal, tá mantendo a nossa banca, nada de lucro aí tão grande, mas pagou super bem ali já uma vez, então tem chance de ele estar pagando melhor ainda daqui a pouco, pessoal, vamos lá, opa, novamente, novamente, quase, olha só, 2x estava em cima, pessoal, beleza, vezes 5, pessoal, forremos, forremos, 75 pila, pessoal, tá lá, mais uma forrada aí, vamos tentar aumentar a bet, já que bet de 5 tá pagando bem, vamos tentar com bet de 10 pila, pessoal, vamos lá, se pagar com bet de 10 pila, pessoal, a gente forra muito, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só, quase, pessoal, quase, foi por pouco ali, quase conseguimos ali, com bet de 10 pila, olha só, 30 pila, boa, vem, vem, é agora, é agora, é agora, ah, quase, pessoal, se paga essa, esse alface, sei lá o que que é, pessoal, meio parecido com alface, né, mas, vamos lá, bet de 10 não tá pagando tão bem assim, pessoal, tá um pouco fraca já, bet de 5 tava pagando melhor, mas, vamos lá, vamos tentar insistir, opa, 60 pila, boa, agora, vem mais um, vem mais um, quase de novo, pessoal, quase de novo, olha só, vezes 5 ali, boa, 50 pila, boa, pagou bem, pagou bem, boa, mais um, boa, mais um, beleza, tá pagando bem, tá pagando bem, vamos lá, se pagar agora 1 vezes 5, como pagou agora com uma best de 5 pila, pessoal, a gente forra, vamos lá, vamos lá, vem, 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 boa, 50 pila, pessoal, pagou bem, Olha isso, tá pagando super bem, pessoal, vem mais um, vem vezes, quase, passou um, pessoal, passou um, vamos lá, beleza, boa, 80 pila, pessoal, esse pagou super bem, esse pagou bem demais, pessoal, quase recuperamos a nossa banca, né, pessoal, olha só, faltou um pouquinho, Olha, se a gente conseguisse mais um, daquele 80 pila, pessoal, a gente forrava, tinha que pagar 1 vezes 5, 1 vezes 10, pessoal, pra gente tá forrando de verdade aí, aí sim, valeria a pena aí, a gente tá conseguindo pegar um bônus bacana, né, boa, pagou, pagou, beleza, tá bom, pagou bem, pagou bem, Vamos lá, vem, vem, vem o yield, ah, pena que não tinha vezes, pessoal, pena que não tinha vezes, olha isso, pessoal, olha isso, se tivesse pelo menos 1 vezes 5, a gente podia ter furado, pessoal, podia ter furado, pena que foi só o yield normal, pessoal, simples, sem multiplicador, então não conseguimos ali, olha só, O alface de novo, né, vem, 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 olha só isso, pessoal, se paga o alface 15x, pessoal, se pegar normal, 150 pila, beleza, boa, apagou, 30 pila, vamos lá, o importante é conectar, né, pessoal, o importante é conectar aí, pra pagar bem, olha só, já não conectou de novo, Opa, 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 ah, não conectou de novo, pessoal, de novo, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, boa, mais um, mais um, mais um, vem, vem vezes 2, não pagou, pessoal, não pagou, Vamos tentar voltar com a best de 5 pila pra ver se a gente consegue recuperar, vamos lá, não pagou de primeira, beleza, vem de segunda, então, vem de segunda, ah, conectou errado, pessoal, conectou errado, beleza, mais um, mais um, boa, boa, vezes 3, 15 pila, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais um, beleza, boa, vem, vem, será que vem, pessoal, pelo menos aí o alfacezinho ou a tintura, né, pessoal, teria que pagar aí pra gente estar recuperando Bem a nossa banca aí, e tá saindo no lucro, né, beleza, eu acho que dessa vez aí, agora, essas bets não vão querer pagar mais, pessoal, vamos tentar subir um pouco mais a nossa bet, pra ver se tá bom aí, beleza, vezes 5, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, apaga, apaga, beleza, boa, 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 mais um, aí, tá apagando, pessoal, tá apagando, boa, beleza, olha só, Tamo forrando, pessoal, tamo recuperando a nossa banca aí, tá apagando quase direto, boa, forremo, forremo, tá lá, boa, pessoal, 240 pila, vezes 5, pessoal, forremo, ó, forremo, será que vem mais uma? Será que vem mais um? Vem, 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 boa, mais um, pessoal, vezes 5, 80 pila, vamos lá, mais um, pessoal, mais um, quase, 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 passou, pessoal, passou ali, ia dar bom, vem, 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 boa, vezes 3, tá bom, tá bom, beleza, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem mais um, boa, beleza, é, pessoal, parou de pagar de novo, parou de pagar de novo, bet de 20 pila, vamos testar aí, pessoal, vamos testar aí, pra ver se a gente consegue recuperar, olha só, se pagasse, pessoal, se pagasse, vezes 5, Ia dá bom, pessoal, ia dá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, 60 pila, boa, olha só, vezes 2, podia ter caído, podia ter caído, boa, vem mais um, vem, vem, boa, mais um, beleza, beleza, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, 160, vem, 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 vezes 5, vezes 5, pessoal, vezes 5, ah, não é verdade, não é verdade, pessoal, que não quis pagar, Era, era vezes 5, pessoal, era vezes 5, boa, forremo, forremo, pegamos um patinho de ouro, pessoal, pegamos um patinho de ouro, com bet de 20, pessoal, pegamos um patinho de ouro, vezes 10, pessoal, forremo, meu Deus, pessoal, forremo, olha isso, pessoal, Meu Deus, forremo demais, pessoal, forremo demais, tá lá, conseguimos, pessoal, conseguimos recuperar nossa banca, olha esse lucro, pessoal, vezes 10, pessoal, yield de 10x, com um patinho de ouro, pessoal, tá lá, forremo demais, pessoal, forremo demais, Eu vou ficar até, vou parar de jogar agora, pessoal, não tenho o que fazer, pessoal, olha só, que lucro foi esse, pessoal, que bônus foi esse, top demais, pessoal, top demais, Então é isso, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo aí, pra quem quiser tá jogando aí, pessoal, esse slot nesse horário aí, pessoal, Eu vou tá deixando o link da plataforma pro meu comentário fixado, e é isso, pessoal, se inscreve no canal pra dar aquela força, deixa nos comentários aí, pessoal, Algum slot que vocês querem que eu traga aí, pessoal, e algum horário aí, que pague bem, né, pra vocês estarem testando aí, Pra que eu possa tá testando antes de vocês aí, e tá comprovando aí, se esse horário realmente paga aí nesses slots, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, e até o próximo vídeo, valeu, fui!